Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez, com a notícia que todo mundo tava esperando Finalmente irá sair a skin do Ozo É o que? Infelizmente não é essa notícia não, galera Eu sei que é essa notícia que muita gente tá esperando E é a notícia sobre skin que eu mais estou aguardando Lançamento da skin do Ozo que ainda não foi anunciada Porém, foi uma skin bacana, está chegando que é a skin do Reza, meu parceiro Isso aí o Reza irá ganhar uma nova skin Antes de mostrar essa skin, galera, gostaria de pedir pra vocês gancarem um like Pra que essa série de Venglory News continue aqui no canal Essa série de Venglory News é onde eu trago notícias o mais breve possível Assim que essa notícia for divulgada, trago aqui no canal pra informar a todos vocês E preciso desse apoio pra que essa série continue aqui no canal Vamos botar a meta de 700 likes nesse vídeo aqui Quem for novo no canal, não esquece, clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho E galera, lembrando, toda noite eu tô fazendo live na KubeTV Baixa o aplicativo aqui, ó, link na descrição Baixa a KubeTV no seu celular Depois de baixar é só pesquisar pro Jeff Oliver A KubeTV é como se fosse o YouTube Só que é apenas pra live, é muito bacana Tem muito YouTube lá, já chegando na plataforma que é nova Baixa o aplicativo e pesquisa pro Jeff Oliver e clica em seguir Toda noite temos live Agora vamos direto pra notícia que é essa skin Incrível do Reza Saca só agora na tela Essa skin Essa daqui é a nova skin do Reza Uma skin sensacional, meu parceiro Olha como tá bonita A skin do Reza, Cavaleiro de Neto, velho Tá muito massa Essa skin Eles ainda não divulgaram essa skin em jogo Não divulgaram mais nada sobre ela Apenas essa arte E não mostraram também aquela arte que já costumamos ver Que é o print dentro do jogo Dele utilizando as habilidades Mas é o seguinte Essa será uma skin épica, beleza? Essa será uma skin épica sim E ela terá algumas mudanças aqui Visuais Como cinzas avermelhadas Além disso, essa sensação da fumaça, beleza? Além disso, seus olhos e corpo terão um efeito incandescente dos cristais de fogo de Nathalie E também haverá sussurros e gemidos Quando ele utiliza suas habilidades Cara, essa skin tá muito maneira, cara Tá muito maneira Não vejo a hora dela chegar O difícil vai ser conseguir obtê-la Mas irei fazer o possível pra garantir essa skin E trazer uma gameplay com ela Aqui pro canal Pra que vocês possam conferir também A notícia de hoje foi rápida Nos vemos amanhã no vídeo Com a gameplay do Venglore No joystick, meu parceiro Durante toda a semana teremos vários vídeos de Venglore ainda Então fica ligado Tô trabalhando bastante produzindo esse vídeo pra vocês Eu só não posso trazer hoje Porque eu prometi trazer apenas um vídeo por dia Pra não quebrar a ordem aí do canal, beleza? O vídeo de amanhã já tá pronto e programado Amanhã, meio dia e meia, aparece aqui no canal Que tem vídeo novo Todo dia, meio dia e meia Vídeo novo aqui no canal E toda noite, a partir das 6 horas Live Estou ao vivo lá na CubeTV Não esquece O vídeo tá acabando Desce aqui na descrição Baixa o aplicativo Pesquisa pro Jeff Oliver E vai em seguir, beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau!